Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu conservo meu kefir e vou fazer um iogurte de kefir com banana. Como eu não tenho morango, eu optei por esse aqui. É light, sem açúcar, e vou bater com ele. Então eu tenho aqui duas bananas, eu tenho aqui já coado, eu tenho aqui coado e vou bater, eu vou coar. Esse aqui está mostrando como eu guardo meu kefir. Eu congelo meu kefir durante oito, dez meses, até um ano. Eu congelo ele. E é muito simples, tá? Você nunca queira esquentar leite para poder. Está me colocando, né? Não congelou o kefir, vamos supor que você vai dar aí a oito meses, ou uma semana, quinze dias, três dias, não sei. Vai querer mexer com ele? Então você vai só tirar ele do congelador à noite e colocar na geladeira. Descer com ele para a geladeira. Aí você vai ver que ele acordou, está bem soltinho. Aí pode colocar o leite para a temperatura ambiente. Nunca coloque leite gelado. Não queira amornar o leite para poder colocar, não. Porque talvez você vai amornar, morna demais e joga no kefir, aí vai matar o kefir. Eu vou estar passando aqui, ó, vou estar passando aqui no kefir um pouquinho só de leite, mas eu já congelei ele sem lavar ele com leite. E não dá errado, tá? Escolhe uma vasilha com plástico bom. Todo mundo conhece esse aqui, né? Que é a tapoé. Eu gosto dela, porque esse aqui conserva muito, tá? Eu não vou lavar, não vou fazer como eu tenho costume. Agora aqui, ó, eu vou tampar e vou estar levando o congelador. Igual eu vou tornar a falar. Congela. E se você daí a três, quatro dias, uma semana precisa dele, você vai tirar do congelador e colocar embaixo na geladeira. Tira à noite e quando for no outro dia de manhã ou à tarde, você usa. Colocando leite, temperatura ambiente. Gente, que eu já vi a gente colocar leite morno nele, matou ele. Eu não vou ensinar vocês a colocar leite morno, não, porque pode consumir seu kefir. Então, gente, e fica super novo, tá? Vou colocar, vou bater com duas bananas. E vou estar adicionando esse suquinho da AIT de morango. Quando tem morango, tem fruta, coloca para poder bater junto. Vou levar para bater. E aí E aí E aí Já está batido o meu iogurte de kefir Aqui, essa casca de banana aqui, pessoal, não jogue fora Você vai empanar no ovo, na farinha de rosca Passa uma vez no ovo Passa uma vez na farinha de rosca Torna a voltar no ovo Torna a voltar na farinha de rosca E frita em óleo quente Higieniza bem a casca E dá uma fritura Bife de casca de banana Aqui, ó E fica grosso, tá? Como que é um iogurte Sabe aquele iogurte de pacotinho? Saquinho? Fica igual Muito bom Bati com banana E esse suquinho aqui De morango Então congele o seu kefir Cuida dele Não tem dificuldade de poder cuidar do kefir Sendo uma vasilha higienizada Pode cuidar dele Anos e anos e anos e anos Um beijo da Tia Marta pra vocês E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.